O que vocês acham que é a última coisa? Aposto que são sapos. A babá sempre nos mostra sapos. É, vai ser sapo. Quem adivinha o que vamos ver agora? Ai, sapos. Isso, vamos estudar sapos. Não tem nenhum sapo aqui. Nenhum sapo. Poxa, que frustrante. Podemos ir pra casa agora? Isso não é problema. Vou transformar um de nós em sapo. Alguém se candidata, por favor? Vamos lá. Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos. Vou ter que fazer eu mesma. Zig-zag-zapo, me transforma em sapo. Poxa! Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. E como ele é fedido. Ah, que bom perfeito! E que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória. Babá Plum, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Babá Plum não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como dever de casa... Mas e a Babá Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem. Holly, faça seu melhor. Ah, ah, não sei ao certo que feitiço usar. Aposto que a Babá Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma. Este é perfeito. Como é que um dente de leão conta o tempo? Nós contamos quantos sopros são necessários para soltar todas as sementes. Desse jeito. Um. Dois. Três. Precisei de três sopros. Significa que são três horas. Eu quero tentar. Um. Significa que é uma hora. Puxa, então é mesmo uma hora? Que nada. É só uma brincadeira. Mas o Ben vai aprender a contar as horas de verdade. Eu posso ir à aula dele? Ah, está bem. Mas aposto que não será divertida. Quando o ponteiro grande e o ponteiro pequeno estão apontando para o alto, é meio-dia em ponto. Olá, duende ancião sábio. Ah, bom dia, Babá Plum. Nós podemos participar? Sim, desde que fiquem quietas. Pode deixar. Bem, quem sabe me dizer como sabemos se o relógio está funcionando? Nós podemos ouvir ele batendo. Ah, sim, Holly. Muito bem. Viu só? Nós, fadas, sabemos tudo sobre o tempo. Mas vocês não têm relógios de pulso nem de parede. Temos nossos próprios métodos de contar o tempo. Hum, aposto que sim. Bem, como sabemos a hora de acordar pela manhã? O despertador toca. Correto. Eu acordo quando o galo começa a cantar. Có, cá, rica! Oh, puxa, mas é tão lindo e é tão cintilante. E também é muito delicado, Holly. Significa que quebra facilmente. Então você pode olhar, mas não pode tocar. Sim, mamãe. Puxa vida, mas que lindo bule. Posso dar um brilho nele, sua majestade? Não, Baba Plum. Nem você deve tocar no bule. Sim, sua majestade. Ótimo. Agora, está um lindo dia. Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly. Pode olhar, mas não toque. Tá, pode deixar, mamãe. Oh. Olá, Baba Plum. Olá, Ben. A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está ocupada, olhando para o bule. Mas se você... Ben, tenho uma coisa para te mostrar. Está bem, Holly. Olha, o aparelho de chá das fadas da mamãe. Não é lindo, Ben? Eu acho que é, sim. Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum. Por que não, Holly? Porque é muito delicado. Quebra facilmente. Ué, então para que ele serve? Bom, ele serve para oferecer chá, é claro. Ah, mas nós não podemos. Segure, Bobo. Não é difícil. Olhe para mim. Como quero o seu chá? Senhor duende, fraco ou forte? Ah, eu não acredito. Holly, você quebrou o bule da rainha. Essa não. A mamãe vai ficar muito triste. Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não. Olá, senhora duende. Olá, princesa Holly. O Ben pode sair para brincar? Parece que ele já está descendo. Oi, Ben. Oi, Holly. Vamos brincar de príncipes e princesas? Vamos. Eu posso ser a princesa, porque eu sou uma princesa. E eu posso ser o príncipe. Tá. Eu vou transformá-lo num príncipe com a mágica. Não dá para fingirmos que eu sou um príncipe? Não. Com mágica é muito melhor. Abra a cajobdi. Oh, acho que transformei o Ben num sapo. Oh, eu sempre acabo confundindo sapos com príncipes. Ben, se você puder me ouvir, coaxa. Ótimo. Eu vou buscar ajuda. Espere aqui. Depressa, Baba Plum. Venha rápido. Eu transformei o Ben num sapo. Ah, ótimo. Está treinando sua mágica. Não, não, não. Foi um acidente. O Ben não está nada feliz sendo um sapo. Os sapos não são felizes. Será que pode me ajudar a transformar o Ben nele mesmo outra vez? Tudo bem. Agora acalme-se. Vou pegar minha varinha enquanto você fica com o Ben. Tá legal. Holly, cuidado para ele não saltar. Os sapos fazem isso. Essa não. O Ben sumiu. Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre. Carro Mágico, dirija! Agora, o primeiro trabalho de um rei é acenar. É meio enjoado, mas se faz assim. Olhem, olhem ali! É o rei! Olá! Olá! Olá, pessoal! É a princesa Holly! Olá! Olá! Isso é divertido! Sei. Um bom aceno faz maravilhas onde quer que você vá. Para onde nós estamos indo? Baba Plum, qual é o primeiro trabalho que farei hoje? Vai lançar o barco do Andy, sua majestade. Como é que você lança um barco? Vou te mostrar. A princesa Holly e o rei Tistel. É agora que eu faço o discurso. Parabéns, duendes, por construírem este barco. Ele parece ser muito bom. E tenho certeza de que vocês gostarão dele. Uma beleza. Agora nós quebramos uma garrafa de suco brilhante das fadas na lateral do barco. Oh! Mas onde está o suco das fadas? Desculpe, majestade. Estamos muito ocupados hoje. Oi, Holly! Oi, Ben! Tenho que correr para a próxima entrega. Tchau, Holly! Tchau! Eu declaro este barco do Andy muito bom e verdadeiramente lançado. Papai, e agora? O que a gente faz? Apertamos mãos e fazemos perguntas. Olá. O que você faz? Eu forjo metal, sua majestade. Oi, Ben. Oi, Holly. Estou ajudando a minha mãe a fazer bolinhos. Ah, eu posso ajudar. As fadas são boas fazedoras de bolinhos. É claro, Holly. Você pode ajudar a mexer. É a minha parte preferida. Espirrando e esparramando a massa do bolinho. Eu prefiro mais mistura e menos sujeira. Por favor. Splish, splash, splash, splash. Oh, Holly, que tal você mexer um pouquinho? Está bem, senhora duende. Mexa muito bem, Holly. Você podia espirrar um pouquinho mais, Holly. A seguir, colocamos a massa dentro da forma. Eu acho que vão ficar deliciosos. Hum, podemos comer um agora? Desculpe, Ben. Eu tenho que assá-los no forno primeiro. Ah. Não podemos assá-los com mágica? Esses são bolinhos de duende assados sem mágica. Mas a mágica pode assá-los mais rápido. Eu vou lhe mostrar. Não, obrigada, Holly. Lembre-se, duendes não fazem mágica. E nós somos duendes. Os bolinhos já estão prontos? Eles ainda nem começaram a assar. Talvez a Holly deva usar um pouco de mágica. Eu acho melhor que vocês brinquem lá fora. E eu chamo quando os bolinhos estiverem prontos. Temos que ir mesmo? Tem tantos jogos legais para vocês brincarem? Eu não estou com vontade de brincar hoje, mamãe. Que bobagem. Fala, vocês adoram brincar. Muito interessante. Eu não estava esperando por isso. Bem, aqui diz xarope para tosse. Conheça uma receita que pode curar qualquer resfriado. Seja ele simples ou não. Mãos que crescem. Orelhas que coçam. Dentes com cabelo. Nariz fedorento. Careca. Ah! Aqui está. Resfriado comum. Só preciso de uma coisa. Encontrar os ingredientes certos. Podemos ajudar, Baba Plum? É claro. Baba Plum, que remédio é esse? É só suco de amora, limão e açúcar e algumas outras coisinhas. Baba Plum, do que mais nós precisamos? Vejamos. Uma gota de orvalho de uma teia de aranha. A baba de uma lesma. O que é isso? Arroto de sapo. É! Você não vai fazer o papai beber isso. Vai, Baba Plum. Ou não. Seria uma verdadeira calamidade se alguém bebesse isso. Essa poção é somente para esfregar nos pés. Vamos? Primeiro, precisamos de uma gota de orvalho de uma teia de aranha. Olhem! Uma gota de orvalho! Rolly, pare! Não é uma boa ideia voar perto da Madame Aranha. Por que, Baba Plum? A vibração das suas asas de fada são iguais às de uma mosca. E ela gosta de comer moscas. Comer moscas? Ah! Aqui está o ovo mágico, Baba. Isso não é um ovo mágico. É um ovo de dragão? Não, é ovo de algum tipo de ave. Olá! Você é um ovo de que tipo de ave? De um melro. É um ovo falante! Não! Sou eu, duende ancião sábio. Ah, olá! Bom dia, professora Plum. Como eu estava dizendo, isto é um ovo de melro. E tem um filhotinho dentro dele. Como você sabe? Dá para ouvir as batidas. Ouça. Oh! Emocionante! Baba, nós podemos cuidar dele? Nunca devemos pegar ovos de pássaros selvagens. O lugar de um ovo é junto da mamãe pássaro. Sabe as palavras, professora Plum. Mas a mamãe dele não está aqui. Então temos que achá-la. Já sei! O Gaston pode seguir a trilha do ovo e achar a mamãe dele. Muito esperto, Gaston! O Gaston é muito bom em farejar coisas. Acho que a Joaninha não consegue achar a trilha na água. Agora não podemos achar a mamãe do ovo. E o que podemos fazer, babá? Se a mãe dele estivesse aqui, ela construiria um ninho e sentaria no ovo para mantê-lo aquecido. E eu posso sentar nele? Seu traseiro é muito pequeno. Precisamos de um traseiro maior. Olá, pessoal. Olá, Rei Tisto. Papai, pode nos ajudar? Ajudar em quê? Vossa Majestade, se puder sentar neste ovo enquanto construímos o ninho, será uma enorme gentileza. Muito bem. Bem-vindos aos Jogos dos Duendes. Por favor, lembre-se das regras dos duendes. Sem trapaça e sem... Com licença, por favor, Princesa Fada, passando. Continue, Sr. Duende. Ah, bom dia, professora Plum. Bom dia. Especialmente para as... Fadas entre nós. Devo lembrar a todos que não é permitido nenhum tipo de mágica. E é absolutamente proibido voar. Poxa vida, eu estava certa. Isso vai ser entediante mesmo, Robin. E agora o nosso primeiro evento. Corrida. Olha, é o Ben. Ben! Em seus lugares, preparar... Já! Ben! Vamos lá, Ben! Ah, o Ben não pode me ouvir. Vamos dar um jeito inútil. Com licença, obrigada. Tente isso, Princesa Rolly. Corre! Corre! Ben! O quê? Vamos lá, Ben! Corre, Ben! Eu tenho os ouvidos muito sensíveis. Desculpe, duende é seu sábio. O duende Barnaby é o vencedor. Viva! Ah, não! O Ben chegou em último. Oh, céus. Os duendes ficam muito zangados com este tipo de coisa. Por que você fez aquilo? Eu estava tentando ajudá-lo a vencer. E eu estava vencendo. Foi a sua gritaria que me fez perder. Me desculpe, Ben. Não se preocupe. A aula de hoje é sobre algumas regras de fadas importantes. Oh! Primeira regra. Fadas devem andar bonitas. Cabelo penteado. Roupa sempre arrumada. Pele lindamente limpa. Doentes e joaninhas, é claro, não precisam se preocupar com essas coisas. Segunda regra. Fadas não devem nunca andar sem suas varinhas. Quem sabe por quê? Sem as varinhas, as fadas não podem fazer truques de mágica. Isso, Ben. Precisamos das varinhas para fazer mágica. Uma fada sem sua varinha é como um... Como uma joaninha sem suas pintinhas. Babá, Gaston é uma joaninha macho. Que seja. O mais importante é que as fadas devem cuidar de suas varinhas. Sim, babá, babam. Terceira regra. Se estiver ventando como hoje, as fadas devem ter muito cuidado ao voar. Desde que a gente voe baixo, tudo bem. Mas num dia como hoje, ninguém deve voar acima dos muros do castelo. Venta muito aqui em cima. Sim, babá, babam. Então, o que aprendemos? As fadas devem sempre andar bonitas. As fadas não devem nunca andar sem suas varinhas mágicas. As fadas não devem voar em ventos fortes. Muito bem. Viram só? Até eu acho muito difícil quando o vento está muito... Ah, a babá plan sumiu. Isso era para acontecer? Eu acho que não, Ben. A babá deixou sua varinha aqui. E uma fada sem a varinha? É como uma joaninha sem suas pintinhas. Olá, princesa Holly. Olá, duende ancião sábio. É o Papai Noel. Ah, com licença, um momento. Alô? Alô, duende ancião sábio. Todas as bonecas estarão prontas a tempo para o Natal? Sim, senhor, Papai Noel. As bonecas ficarão prontas hoje mesmo. E você garante que elas estarão com lindo vestido vermelho, não é? Sim, elas terão lindo vestido vermelho. Obrigado, até logo. Esta é a boneca que você está fazendo para o Papai Noel? É, estamos fazendo centenas delas. E precisam ficar prontas hoje. Será que posso ver como elas são feitas? É claro. Por aqui. Vamos pegar este trem. Todos a bordo. Primeira parada, primeiro andar. A sala dos computadores. Segure-se firme, pessoal. Primeiro andar. A sala dos computadores. Foi muito divertido. Meu estômago está revirado. Foi legal, não foi? E vai ser ainda melhor da próxima vez. Como assim? Da próxima vez. Você vai ver. É aqui que decidimos como será a forma dos brinquedos. Vocês não inventam conforme eles passam? Ah, não, não, não. Os brinquedos são projetados até o último detalhe. Nada é feito por acaso. Nossa, parece ser um trabalho muito duro. Nos orgulhamos muito de nossa dedicação. Você acha que devemos ir ver a bruxa? Sim. Por que não? A Baba Plum vai protegê-los. E poderão ver por si mesmos o quanto as bruxas são repugnantes. Então andem. Vamos lá. Tchau. Divirtam-se. Tchauzinho. Babá Plum, como as bruxas são? São assustadoras? Nem tanto assim, crianças. Mas as bruxas são meio fedidas. Uuuu. E as bruxas usam magia para fazer feitiços malvados? As bruxas dificilmente usam magia. E, aliás, elas não são muito boas nisso. Chegamos. Esta bruxa não faz um feitiço há mais de cem anos. Uuuu. Toque, toque. Quem é? Babá. Que babá? Babá Plum. Oh, Babá Plum. Por favor, entre. Surpresa. Uma fada de verdade. Um doente. Sim. Esta é a princesa Holly. E o duende Ben. Aproxime-se para eu poder olhar melhor para vocês dois. Viram? Ela não é nada assustadora. Só um pouco fedida. O que disse? Não toquem nada, crianças. Por que nós não podemos tocar? Porque é tudo muito sujo. O que disse? Não se preocupe, querida. Eu só queria mostrar às crianças como vive uma bruxa de verdade. Oh, entendi. Oh, entendi. Vocês aceitam leite de rato e polo de linhoca? Ah, não. Muito obrigada, dona bruxa. Desculpa, mas já comemos. Oh, dona bruxa. Nós podemos fazer algumas perguntas sobre a vida de bruxa? É claro. Perguntem o que quiserem. Mas eu não estou vendo nada. Tenta ajustar um pouquinho. Continuo não vendo nada, Ben. Por que você está rindo? É um telescópio de brincadeira. Ele deixa você com um círculo preto em volta do olho. Você fica com uma cara engraçada. Olha. Oh, por que você fez isso comigo? Hoje é o dia da travessura. O que é o dia da travessura? É um dia muito especial em que todos os duendes pregam peças uns nos outros. Parece divertido. E é divertido. Você aceita uma das minhas gomas de mascar? Sim, claro. Isso não teve graça, Ben. Desculpa. Toma, aceita essa flor, Holly. Não, obrigada. Já cansei das suas travessuras bobas. Tudo bem, pode deixar. Ela não vai pular ou deixar o seu rosto sujo. Você promete? Eu prometo. Ah! Essa é a minha flor que esguicha a água. Isso não tem graça. Tem graça, sim. Vip, zap, zopo. De cabeça pra baixo, seu doente bobo. Me põe no chão agora. Hora da aula, Holly. Ah, olá, Ben. O que está fazendo de cabeça pra baixo? Socorro! Socorro! Princesa Holly, isto é obra sua? A culpa toda é do Ben. Ele ficou pregando peças em mim. Nunca use mágica com raiva. Isso pode ser muito perigoso. Desculpe, Baba Plum. Holly, ponha o Ben no chão. Está vendo uma partícula de sujeira bem aqui? Não estou vendo nadinha, mamãe. Baba Plum, está vendo uma partícula de sujeira? Onde? Aqui? Não. Aqui. Oh, céus. Mamãe, você sujou a roupa nova do papai. E agora? Sujei mesmo. E o rei e a rainha Mary Gold chegarão aqui logo. Baba, você tem tempo de limpá-la? Pode deixar comigo, majestade. Escuta, Baba Plum, eu e o Ben podemos ajudar? É claro. É uma mancha complicada. Como você vai fazer para limpar? O duende alfaiate disse para nós não usarmos mágica, Baba Plum. É verdade. Então vamos jogar na máquina de lavar. Mas o duende alfaiate disse que era muito delicado. Ora, e o que um duende entende de lavagem de roupa? Ele faz roupas. Ele pode fazer roupas, mas não lava tantas quanto eu lavo. Nós vamos precisar de muito sabão em pó. Tenho certeza de que é uma boa ideia? Claro que é uma boa ideia. Não há nada melhor para roupas do que uma boa lavagem quente e espumante. Olhem só. Enquanto a máquina lava, podemos limpar a velha roupa do rei também. Está dizendo da roupa bagunçada? Estou. Está legal. Papai! Sim? Nós vamos lavar todas as suas roupas. Tudo bem. Sapatos e coroa também, Baba? Por que não? Assim tudo vai ficar limpo. Aqui estão as roupas, Baba. Maravilha. Para dentro? Belis Perenes. Correto. Agora, como se chama essa flor azul? Ah, flor azul? Ah, não, 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 não. Uma princesa fada chamaria de Riacintoides non scripta. Ah, Baba Plum, a aula de natureza é muito chata. Por que eu tenho que aprender os nomes certos de todas essas flores? Isso é o tipo de coisa que uma princesa fada precisa saber. Mas talvez eu não queira ser uma princesa fada. Olá, Holly. Oi, Ben. Aonde você vai? Estou indo para a escola de duendes. Ah, e o que você faz na escola de duendes? Nós aprendemos a fazer brinquedos. Parece divertido. E é mesmo. Duendes adoram fazer brinquedos. E eu sou um duende. Eu quero fazer brinquedos. Baba Plum, posso ir para a escola de duendes também? Mas você não é um duende. Você é uma princesa fada real. Ah, por favor, Baba Plum. Por favor, Baba Plum. Deixa a Holly ir. Ah, está bem. Opa! Mas eu irei com vocês também. Só para garantir que não vão arrumar nenhuma confusão. Tudo bem. Mas vamos. Não podemos nos atrasar para a escola de duendes. Vamos 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 lá. A escola de duendes fica no topo da árvore. Uh.